O plantão Arte e Cidadania vem mais uma vez trazer informações para vocês do trabalho do Legislativo Municipal e dessa vez a gente está aqui querendo destacar um excelente projeto, um projeto próprio para o momento que é o do vereador Irmão Ronaldo que trata, ele pede uma urgência na aprovação do projeto de lei nº 8872-2021 que pede mais segurança e higienização dentro dos transportes públicos, seja os ônibus das empresas que circulam na cidade como também as lotações. Irmão Ronaldo, boa tarde, nos explique melhor sobre a necessidade desse projeto e a utilidade dele para a população Boa tarde, esse projeto de lei visa a saúde de todos aqueles que andam no transporte público e em lotação também, visando o contágio contra o Covid-19 que venha ser os transportes públicos higienizados e também disponibilizar o álcool 70 e máscara para todos que usam o transporte público, cuidando da saúde E essa questão que já é um pouco polêmica, que é o fato dos ônibus estarem com essa movimentação para trazer o trabalhador voltar, então acaba aglomerando um pouco e existe sim essa preocupação não só com eles, como também com as lotações Essa é a real necessidade É verdade, é que no horário de pico, os transportes, a empresa possa disponibilizar mais ônibus no horário de pico, para não aglomerar muita gente dentro do ônibus E também você coloca nesse seu requerimento a necessidade de que amplie mais também a questão das vacinas e que tanto na esfera estadual como na municipal Correto, porque vamos dizer que Caruaru em peso sendo vacinado a gente já vai voltar a nossa vida ao normal e a nossa preocupação hoje é essa que Caruaru, não só Caruaru, mas o Brasil e o mundo venha a ser vacinado e todos venham a voltar à sua vida normal Mais higienização e mais segurança nos transportes públicos claro que vai trazer um bem maior para a população Então parabéns por mais uma iniciativa sua um projeto, um requerimento de valor para a sociedade